4 horas de negociação e ficou para iniciar a tarde a saída das famílias da ocupação baronesa deste prédio no bairro Menino Deus em Porto Alegre. A reintegração de posse foi pedida na justiça pela prefeitura, proprietária do imóvel, que teve parte da estrutura danificada por um incêndio, em março. Foi depois deste incidente, há 70 dias, que 10 famílias com dezenas de crianças passaram a ocupar o imóvel que já tinha sido cedido à Brigada Militar, mas estava sem uso há muitos anos. A Adriana, grávida de 7 meses, com o marido, uma das filhas e quatro netos, encontrou ali um teto para morar e agora não sabe para onde vai levar as crianças. A Prefeitura ofereceu vagas em abrigo para mulheres e crianças e em albergue para os homens. A aprovação de um auxílio moradia de R$ 500 também pode ser solicitada pelas famílias junto à FASC para daqui 30 dias. A Prefeitura apresentou laudos técnicos que atestam risco para a construção. Os moradores dizem que não estão ocupando a única moradia atingida pelo incêndio, somente as outras cinco. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Várias ruas no entorno do prédio que fica na Rua Baronesa do Gravataí foram bloqueadas, com apoio da Brigada, EPTC e Guarda Municipal. A reintegração já tinha sido marcada antes, mas a Brigada Militar sugeriu uma reunião de mediação, que aconteceu na segunda-feira. Hoje, os moradores chegaram a buscar uma solução política, mas a Prefeitura decidiu manter o cumprimento da decisão judicial. A justiça determinou a suspensão do decreto que acabou com a gratuidade da passagem para quem passa na catraca de um ônibus até 30 minutos após fazer outro deslocamento em uma linha diferente na capital. Foi julgado o mérito da ação, protocolada em agosto de 2017, por oito vereadores do PSOL, PT e PDT. Em julho daquele ano, os usuários começariam a pagar metade do valor da tarifa. Devido a uma liminar, a gratuidade se manteve até a aprovação da meia-passagem pelo Conselho Municipal de Transportes Urbanos, no início de 2018. A Prefeitura justificou que essa era a isenção que mais pesava para elevar os preços no sistema e apenas os estudantes seguiram tendo direito ao benefício integral. Agora, a Procuradoria-Geral do município vai recorrer da decisão que suspende o decreto. Em Itapuã, no município de Viamão, na região metropolitana, acontece neste final de semana a décima festa do peixe. O evento começará hoje à noite com atrações artísticas e produtos artesanais na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, indo até o início da noite de domingo. No total, serão 40 bancas. Todos os restaurantes da região estarão oferecendo pratos com aquela que é considerada uma das carnes mais saudáveis. A previsão do tempo para esta sexta-feira no Rio Grande do Sul é de sol entre nuvens. A tendência é de um princípio de instabilidade e chuviscos isolados na região sul e na campanha. Os termômetros devem registrar variação de 12 a 25 graus em Porto Alegre, de 9 a 18 graus em Vacaria e de 13 a 22 graus em Dom Pedrito. Lourenço tem 45 dias de vida. Ele já fez o teste do pezinho, mas voltou ao Hospital Presidente Vargas para confirmar uma alteração, que não é doença, mas herança genética. Legenda Adriana Zanotto Daniel também ficou apreensivo quando o teste detectou no filho uma doença que afeta o metabolismo. Hoje, o Carlos Eduardo está com 12 anos e saudável, assim como a Alexia, de 14 anos. A doutora Paula acompanha há 18 anos o desenvolvimento dessas crianças e adolescentes. Atualmente, o presidente Vargas tem 1.800 pacientes que tiveram diagnóstico precoce e iniciaram o tratamento. O teste do pezinho é realizado pelo SUS. Somente em 2018, 139 mil bebês fizeram o teste em todo o estado. Este mês, a campanha Junho Lilás reforça a importância do exame. Música 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 Música